Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as trinta moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo, Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam, O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram, Isso é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as trinta moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse, Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou, Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado, Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, o governador perguntou, Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás! Responderam eles. Pilatos perguntou, Que farei então com Jesus que é chamado de Messias? Crucifica! Responderam todos. Ele perguntou, Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto, Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu, Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo, Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem.